E aí, pessoal, tudo bom? Então, a gente vai continuar resolvendo as questões da UPE, tá certo? Hoje a gente vai resolver uma questão do SSA 1. Olha, é uma questão de uma palavrinha cruzada, bem legal. Ele diz assim, o diagrama a seguir é um exemplo de palavra cruzada do tipo diretas. Preencha de acordo com o que está solicitado no algarismo de 1 a 6, sem considerar os acentos ortográficos. Bem, ele diz aí, vamos lá, 1, elemento químico mais abundante no universo. Pessoal, o elemento químico mais abundante no universo é o hidrogênio, né? É o hidrogênio. Então, a gente já sabe que o primeiro aqui é hidrogênio. Mas, Gustavo, no ar não tem mais nitrogênio? É, mas ele está perguntando no universo. A gente tem, no nosso planeta, por exemplo, tem muita água, né? E no universo, de um modo geral, o Sol tem o hidrogênio formando hélio, formando trítio. Então, a gente tem muito hidrogênio no universo. Aí, a segunda quadrinha aqui, ele pergunta, previne problemas da tireoide? Pessoal, a tireoide precisa do iodo, tanto é que o sal de cozinha, ele recebe iodo na indústria, ele é iodado para evitar o bócio adímico, né? Aí, então, é o iodo a resposta do segundo. Então, aqui, a gente já saberia que não pode ser letra A, não pode ser letra B e não pode ser letra D. Aí, o terceiro, ele diz assim, eu estou procurando aqui o terceiro. Achei. Número de elétrons doados por átomo de cálcio para formar o CAO. Pessoal, para formar o óxido de cálcio, né? Cálcio é formida 2AE mais 2, oxigênio é menos 2. Então, aqui, ó, 2. Então, a gente sabe que seria 2. Isso também não adiantou muito, né? Mas vamos lá. Agora, o quarto espaço, ele colocou aí para você. Contém ferro, ovo ou ímã? Pessoal, vê bem. Quem vai conter ferro é o ímã, não é verdade? Lembrando a você que o ímã, ele é uma espécie ferromagnética. Ou seja, ela é uma espécie fortemente atraída pelo ímã. O ferro é fortemente atraído pelo ímã. Então, ferro. Então, a gente já tem aqui ímã. Aí, ele diz no espaçozinho quinto. No espaço cinco, onde a gente vai ter aqui, ó, propôs uma teoria atômica. Dalton, né? Dalton é o primeiro modelo atômico. Ele pede para não considerar ímã, né? Ímã não, desculpa, acento. Dalton é o primeiro modelo, chamado de poder, modelo da bola de bilhar. É o primeiro modelo científico. Dalton. E o número seis, ele coloca aí, onde você tem, ele dizendo, possui isótopo radioativo. O iodo, né? Então, resposta da nossa questãozinha de número onze, letra C de casa. Questão bem interessantezinha. Então, ó, pessoal, tá vendo? A gente vai construindo aí no dia a dia as questões. Beijão para vocês. Até a próxima. E qualquer dúvida, procura a gente, tá? Então, até aqui. Tchau, pessoal.